Música 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 Vou até beber, vou Música Música E aí Ah 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 Não Ah Isto Se thirty Vem, vem, vem Ele tem o play 4, tem o play 4 Não o apago, não o apague, não o apague Tive que ir lá com o limite Vou esperar, está lá, está lá, está lá Não Apare-te, apare-te Apare-te, apare-te Apare-te O que é isso? A câmera está rota em TP. Vou romper o shenning. Vou romper o shenning. Vou romper o shenning. Má cara. Sai, sai, sai. O que é isso? Alguém deu algo comigo? Que não é? Ah, o primeiro cubo, o primeiro cubo. Estão para as torretas de altura. Estamos fazendo quatro pessoas, boludo. Não vim nem a preparar, boludo. Não dormi, chavo, não dormi, não dormi. Vai para a polícia. Estém com os foi compondo? EstBIC, Orion. EstBIC's muito legal agora tambémueron. r scansão até mais譙're está ligast, eu vou para a polícia. Est行 Да, menolta boa forma. Estou com... Est provocando o mesmo que diz Apoio, apoio, apoio. 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 Apoio. Apoio, 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 apoio, apoio. Apoio, apoio, apoio. Apoio, 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 apoio. 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 Apoio, apoio. Apoio, apoio, apoio. Apoio, apoio, apoio. Apoio, apoio. Apoio, apoio, apoio. Apoio, apoio, apoio.